Então, acho que deu para entender o que eu queria que ele falasse primeiro. Eu tenho algumas coisas assim, só para não perder um pouco a linha do que o Miri começou a falar, que é uma questão de Denis Moraes, que foi meu professor, eu sou formada em estudos de mídia na UF, e Denis foi meu professor, foi me orientando durante seis meses, e eu fiz uma pesquisa com ele, eu fui orientando dele, e a gente fez uma pesquisa na época que deu origem a um dos livros mais recentes dele, que fala sobre a América Latina, e essa pesquisa foi justamente num momento mais de repolição nesse assunto de comunicação e democratização da comunicação na América Latina. Então, a gente pegou o fechamento da RCTV na Venezuela, a gente pegou a lei de meios na Argentina, a gente pegou a nova lei de comunicação da Bolívia, então foi bem legal, a gente fez... Enfim, o estudo deu origem ao livro dele, que é muito bom, que é a Batalha da Mídia, e depois o outro, que é sobre a América Latina. E aí, procurem, é muito bom. Não é só porque eu gosto dele, mas é realmente muito bom. Outra coisa é dizer que o Barão de Tararé é fonte para todo mundo, né? Todo mundo se interessa pelo assunto e tal. Queria dizer que eu estou muito alegre de ver o que está lotado aqui, acho muito maneiro, porque, em geral, esse tipo de debate, principalmente nas universidades privadas, não vou negar, eu que vim de universidade pública, já fui a muitas universidades privadas e em debates nesse sentido, e sempre sucesso quase nulo, público quase nulo, e as pessoas realmente não se interessam. Então, muito legal ver isso aqui lotado de estudantes, de galera que amanhã vai ser nosso companheiro, que vai ser nosso colega de trabalho e que vai, possivelmente, estar na luta com a gente também. Então, queria agradecer a presença de todo mundo. Quinta-feira é o dia de cerveja, mas está todo mundo aqui, isso é muito legal. Uma outra coisa é lembrar que o nome do DCEDA aqui é Vladimir Herzog, grande do Vladimir Herzog, não preciso dizer mais nada, só o nome já diz tudo. Uma outra coisa é que o Miro estava falando da cobertura de greve da imprensa comercial, e aí eu tenho uma experiência com isso, que é bem ilustrativa. A gente teve um ato em defesa da educação pública no ano passado, vai ter até um outro esse ano, enfim, unifica passe livre, piso salarial para professores, diversos assuntos relacionados à educação, seja superior ou básica. E aí, como foi um ato muito grande, com mais de 5 mil pessoas, fechou a Rio Branco e tal, a Globo estava lá. E aí, uma coleguinha nossa, chamada Mônica Sanches, estava presente. E ela, enfim, teve o azar de eu estar do lado dela no momento. Ela pegou o microfone e começou a entrevistar taxistas e motoristas em geral, perguntar, ah, o que você está achando do trânsito, essa passeata aí atrapalhando o trânsito, uma porcaria, não sei o que lá. O que você está achando, está te atrapalhando muito. Aí eu falei, coleguinha, vem cá, olha só. Eu queria entender uma coisa. A primeira coisa é, você está vendo quantas mil pessoas tem aqui atrás de você? Tem três na sua frente e tem cinco mil atrás de você para mais. Isso são números oficiais. Aí ela já levou um susto. Eu falei, segunda coisa, você não vai ouvir o outro lado? Ela falou, não, já falei com o secretário de educação. Aí eu falei, coleguinha, então, o outro lado não é o secretário de educação, é o sindicato dos professores, são os estudantes do Pedro II, são os estudantes dos colégios públicos. Se você quiser falar com o secretário, tranquilo. Mas eu acho que você devia também bater um papo com essa galera que está aqui atrás. Aí, tá, já foi saindo meio andando, meio me ignorando. Eu falei, só mais uma coisa, honra o teu diploma, honra o teu juramento que você fez lá, porque eu não sei se as pessoas conhecem aqui, vocês vão conhecer no dia da formatura, mas o juramento para os jornalistas diz que você tem que priorizar ouvir a sociedade, ouvir os dois lados e prezar. Eu acho esse argumento meio frouxo, né, a verdade, porque, enfim, né, a gente tem muitos problemas com esse conceito, mas se é para ouvir, vamos ouvir os dois lados, vamos tentar minimamente, a gente sabe que vai manipular, a gente sabe que vai priorizar, mas vamos ouvir, coloca uma falazinha ali, não é o suficiente para a gente, é por isso que a gente estava lá cobrindo. Eu cobri pela vírus, o site foi muito acessado no dia, a gente bateu matéria no dia, no dia do ato, não no jornal, o dia, não confundam, por favor. E aí o site bombou, foi muito legal, o Facebook também, aliás, iria facebook.com.br, vírus planetário, Twitter vírus planetário também. E é isso, cara, aí eu fiquei muito indignada em ver como uma profissional consegue se integrar e vestir a camisa do capital, né, vestir a camisa da empresa dessa forma sem parar para pensar nas consequências daquilo que ela estava fazendo, porque ela deixou de apresentar para a sociedade uma demanda da sociedade, porque quem estava ali faz parte da sociedade. Aquelas 5 mil pessoas que estavam ali tinham motivo para estar ali, inclusive eu. E aí foi muito bom porque não saiu o depoimento dos motoristas, eu fiquei feliz, eu falei, acho que eu plantei uma sementinha, não sei se é inocência minha, mas prefiro acreditar. E a gente, enfim, nossa matéria saiu em vários sites, é muito legal, enfim. Uma outra coisa que eu queria dizer é justamente sobre essa questão do profissional, né. A gente não pode cair no erro, como o Miro também falou, de culpar o jornalista por esse tipo de atitude. Porque a gente sabe que quem manda não é ele. A gente sabe que existe o direito da liberdade de imprensa e existe a liberdade de empresa, que é o que tem no Brasil. E que é o que tem na maioria do mundo, infelizmente, né. Na América Latina a gente evoluiu muito, mas o Brasil está bem atrasado ainda. E eu acho que a gente não pode confundir as coisas. Embora eu ache que o jornalista acabe incorporando muitas vezes esse discurso, sim, por ter talvez uma ética frouxa, uma falta de crítica e uma falta de formação crítica mesmo, inclusive na universidade. Eu acho que o papel da universidade, nesse caso, é fundamental. Eu, por exemplo, tive o privilégio de ter como professor, por exemplo, Denis de Moraes, Ana Lúcia N e diversos outros professores, que inclusive alguns deles são do Conselho Historial da Vírus hoje. E que, assim, eu entrei na faculdade de um jeito, muita gente entra na faculdade de um jeito e sai de outro, com o fígado pior. Eu não. Eu não só saí com o fígado pior, mas eu saí com algumas coisas na cabeça. E funcionou. E, assim, isso é fundamental. Ter o mínimo de pensamento crítico, gente, o mínimo. Não é possível que a gente consiga ver a capa da veja e achar aquilo natural. Não é possível. Eu não consigo muito ver. Eu acho... É sério, assim, porque eu acho que eles... Só falta dizer... Oi, seu otário. Acredita aí no que eu estou falando. Porque não é possível, gente. Aquilo faz vibrar todo um pensamento escroto de uma burguesia que toma conta dos direitos do povo. E as pessoas simplesmente aceitam aquilo a gente enquanto classe trabalhadora. Eu me considero como tal. Inclusive, isso é uma questão muito fundamental para os jornalistas. Muito fundamental. Que é se entender enquanto classe trabalhadora. Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. Jornalista é classe trabalhadora, sim. A não ser que seja filho do Ike Batista. Mas a gente não vai entrar nesse assunto, né? Porque aí, privilégio de classe... Essas coisas que a gente conhece da luta de classe normalzinha do dia a dia. Mas o que eu estou falando é... Se enxergue como classe trabalhadora. E entenda que você vai trabalhar oito horas por dia quando a legislação diz que você tem que trabalhar cinco ou seis e vai ganhar pouco. e entenda que eles vão te mandar jabá para você publicar coisinhas defendendo as empresas. Vão mandar. Você vai para a redação do Globo, o neguinho recebe lá a Bolsa Prada, recebe produto L'Oreal. Quem trabalha na revista do Globo, aquela revista de domingo, não compra shampoo, não compra nada na vida. Porque ganha. Porque aquilo é jabá. Aqueles editoriais, tipo, veja aqui uma coleção de Dia da Mulher. Gente, vocês acham que aquilo lá saiu lá? Por quê? É muito inocência achar que eles realmente estão recomendando os melhores produtos do Brasil, né? Óbvio que aquilo é jabá do jornalista. Uma outra coisa que eu acho seríssima, eu estou pegando um gancho em cima do outro, mas acho que está rolando aí. Eu acho surreal o quanto é claro a venda de matéria e reportagem no Brasil. O Globo Repórter, que passa toda sexta-feira, todo mundo fica falando Ah, só fala de Amazônia. Fala de Amazônia quando nenhum empresário paga para falar bem de determinados produtos. Porque pagam. Aquilo nem matéria paga. Capa da Veja, que fala de remédio para emagrecer, é matéria paga. Você entra em sitezinho com um tutorial para você fazer maquiagem, mulherzinha querida? Lá tem, compre produto L'Oreal. Lá tem, está implícito. Tem lá, veja a galeria de produtos para melhorar a sua face. Ali tem L'Occitane, tem... Todo mundo aqui sabe disso. Não está ali porque é o melhor produto. Está ali porque pagou para estar ali. E assim, eu estou um pouco indignada, nesse momento, falando dessa forma, porque eu estou trabalhando em um lugar bem... Eu estou me sentindo uma profissional precarizada. E é um pouco, assim, do meu testemunho que eu estou passando para vocês. Porque é isso que vocês vão ver no cotidiano, gente. Eu fico... A minha chefe senta do meu lado e ela recebe todo dia produtinho. É roupinha da cantão. É um monte de coisa que ela recebe. Para quê? Para dar lá. Compre aqui na cantão, não sei o que lá. Enfim, acho que a gente tem que tentar entender o jornalismo como uma coisa um pouco mais complexa do que simplesmente veipular notícias relacionadas ao cotidiano, jornal hoje, receitinha. Não vamos cair nessa armadilha. Vamos tentar fazer uma coisa mais relevante. Vamos pensar um pouquinho mais no que as coisas que a gente produz interferem na sociedade. E aí as pessoas vêm dizer não, mas isso aí é política. Gente, outro papo bravo que vocês não podem cair. Não tem como mais cair hoje em dia. Tudo é política. Não tem essa tipo ah, eu não vou no debate tal porque esse debate é sobre política. Gente, quem que faz um debate para não discutir política? Quem que vai fazer um debate? Então eu vou lá no debate do Globo Universidade. Se engana quem acha que vai lá aprender. Vai lá para ouvir a versão da Globo dos Fatos. A visão da Globo do Mercado. Que é a visão que eles querem impor como natural. E não é natural. Nós, da comunicação, seja jornalista, publicitário, não pode aceitar o mercado de trabalho do jeito que está como natural. Não vai aceitar. Eu acho incrível como está organizada hoje a categoria dos jornalistas para achar natural o que está acontecendo. Não é possível uma pessoa trabalhar nove horas por dia para ganhar mil reais. Não é possível. No Rio de Janeiro, mil reais e você não paga o seu aluguel. Enfim, desabafei. Agora... Tem uma questão que eu acho que é muito importante quando se trata de comunicação. Porque a gente está falando aqui que a gente tem que ser mais crítico e tal. É a mente aberta. Eu acho que sempre, embora a gente tenha princípios, e eu acho que todo mundo devia ter alguns, a gente tem que sempre estar disposto a ouvir o outro. Porque não adianta nada eu fazer uma matéria inteira, linda, maravilhosa, falando bem de alguma coisa, que eu acredito muito e que realmente pode ser muito válida. E se não tiver outro lado? Quem não acredita na sua posição política ou no que você escreveu ali, não vai achar aquilo relevante, não vai achar aquilo tranquilo. E é uma coisa que a gente conversa muito na Vírus, que é o seguinte, a gente nasceu com o slogan porque neutro, nem sabonete, nem a suíça. E qual é a questão? A gente entende que neutralidade não existe. Não existe. Isso foi um outro mito criado e que a gente não pode aceitar. Porque aí, com a desculpa da neutralidade, a gente vai criminalizar os movimentos sociais. Com a desculpa da neutralidade, eu vou defender o político corrupto. Das coisas mais simples, as coisas mais absurdas que a gente vê. Como omissão de fatos relevantes para a sociedade. Por exemplo, o caso de Demóstines, como o Miro já bem falou. Eu acho, enfim, eu acho muito importante a gente não perder isso de vista. Entender um pouco melhor que a gente só tem duas opções na comunicação. Ou a gente é hegemonia, ou a gente é contra-hegemonia. Se você quer ir para hegemonia, tranquilo. Você tem que ganhar a sua vida, vai lá trabalhar. Ou se você realmente acredita naquilo, tranquilo. Aceito. Vai continuar sendo meu colega. Agora, assim, companheiro mesmo é quem está na contra-hegemonia, gente. Porque só quem faz veículo alternativo no Brasil sabe como que é. É muita batida de porta na cara. E aí vem um lado muito positivo, que é o contato com os movimentos sociais, e com os sindicatos, com quem cotidianamente é oprimido por essa imprensa hegemônica. Porque se a gente quer construir uma alternativa, é de interesse dessas pessoas que essa alternativa ganhe espaço, ganhe força. E aí a gente, na Vírus, por exemplo, a gente conta com o apoio de vários sindicatos, seja apoio financeiro, seja apoio moral, seja, enfim, a maioria apoio moral, mas a gente aceita também. E a divulgação no Facebook, qualquer coisinha que façam para a gente, a gente fica muito lisonjeado. Principalmente quando é, por exemplo, o Sindicato dos Petroleiros do Rio de Janeiro, que, enfim, já travou lutas importantíssimas, o Petróleo é Nosso, lá atrás, e que hoje contribui com a Vírus toda vez que sai. Então, assim, toda vez que sai o anunciozinho deles lá, bonitinho, que a gente prepara, dá aquele orgulho, sabe? A gente está veiculando o anúncio de uma coisa relevante para a sociedade. Eu não estou publicando o L'Oreal, entendeu? Eu estou publicando uma entidade de luta dos trabalhadores. E, como eu me reconheço como tal, vou bater de novo nessa tecla, nada melhor do que alguém da classe trabalhadora para apoiar um veículo que está ao lado da classe trabalhadora. Então, é importante a gente também ressaltar esses pontos porque, às vezes, a gente... Mas também não vamos criminalizar o outro lado, né? Ah, não, porque recebe anúncio da Coca-Cola, não sei o quê. Às vezes, a cara dos amigos tem um outro anúnciozinho assim que a gente não concorda, mas o que a gente vai fazer, né? Está ali, não mudou a linha editorial. Para mim, é isso que importa. Mas a gente não aceita anúncio de coisas comerciais para além de ONGs, sindicatos e tal, coisas que a gente realmente acredite. Uma outra coisa é... O que eu estava falando? Das redes sociais. Poxa, incrível potencial. A gente não pode negar. E a gente tem que usar, a gente tem que se apropriar dessas armas mesmo o quanto mais a gente conseguir se agarrar. E eu digo isso porque a gente pode observar, assim, desde quando eu era criança até agora, assim, o que mudou na internet, né? Quantas ferramentas de sites gratuitos a gente tem hoje? Quantas a gente tinha? Alguém lembra aqui do kit.net? Essas coisinhas que tinha antigamente, que hoje não tem mais? Então, assim, prestar atenção o quanto cada dia essas coisas vão se tornando restritas e a gente não para para pensar o quanto o Google domina hoje em dia, no mínimo que seja, a nossa relação com a internet, né? Prestar atenção um pouquinho nisso. E é isso, gente. É pegar as redes sociais e utilizar da melhor maneira possível. Não é ficar só lá vendo montagenzinha de Facebook, que isso daí, né? Beleza, tranquilo, é legal. Mas vamos produzir, sabe? Se você tem uma coisa legal para falar, uma fala, não deixa de falar. Eu, diversas vezes, assim, eu vou e coletivizo alguma coisa, tipo, esse desabafo que eu fiz do jornalista não se enxergar enquanto classe trabalhadora, eu fiz no Facebook. E, assim, é o espaço. Você vê ali o debate, você vê as pessoas concordando, discordando. Outra coisa, inclusive, é a capa da Vírus desse mês, que é Pinheirinho, né? A gente, não sei se todo mundo acompanhou, porque, enfim, a gente não teve oportunidade de acompanhar pelos meios comuns, né? Mas o massacre que aconteceu em São José dos Campos, numa comunidade que já morava ali há muito tempo e que foi, enfim, retirada a força e a muita violência em nome da especulação imobiliária. As que já sofrem diariamente. Então, assim, Copa e Olimpíada, muito legal, mas vamos pensar também na sociedade, não vamos pensar no lucro dos empresários só, não. Que isso é uma coisa que a gente bate muito na Vírus também, que é o direito à cidade. Algumas questões cotidianas, assim, que para muita gente pode parecer pouco, mas para quem visita uma favela ou para quem mora numa favela significa muito. Então, assim, é um ponto importante para quem vai para a área de comunicação. Sempre enxergar a favela como uma coisa que faz parte da cidade. Não é um mundo paralelo, não. Tem gente ali, e gente boa, e tem muito mais, assim, 100% mais, 200% mais do que qualquer outro tipo de pessoa ali dentro. Uma outra coisa, enfim, é falar um pouco mais da Vírus. A gente, como o Caio falou, a gente é bimestral, a nossa linha editorial é muito nesse sentido de bater nessa questão que a neutralidade não existe. A gente tem o lado definido, isso vem sempre do nosso editorial. A gente já existe desde 2008. E a gente tem, desde a oitava edição, a gente consolidou algumas coisas que foram muito importantes para a gente. Uma delas é o nosso conselho editorial, que, assim, é a nossa menina de ouro, Dênis de Moraes, Virginia Fontes, Ana Enio, Osvaldo Monteal, que é professor daqui da faixa também. Quem mais, Caio? Tem muita gente boa. Tem, deixa eu ver aqui, tem uma galera muito boa. É que é muita gente com o nome de cabeça. Adriana Facina, que é uma professora da UF, bem importante na militância, ligada à questão de favela. O André Guimarães, que é economista. O Latuf, que eu acho que muita gente conhece, que é chargista. Enfim, na revista vocês podem ver mais. E é isso, comprem, acessem nosso site, virusplanetario.com.br, contribuam, mandem e-mails, entrem em contato com a gente pelo Face, a gente sempre responde. Quem tiver coisa legal para mandar, manda, a gente publica, a gente não é chatinho. E conversem com a gente, e venham para a luta com a gente. Ah, tá. E a nossa distribuição. A gente está nas bancas, o que é muito legal já. Algumas edições, a gente está nas bancas, a gente está na maioria das universidades do Rio, está na UF, está na FJ, a gente está tentando chegar nos particulares aos pouquinhos, que é já um pouquinho mais complicado. E os sindicatos, os movimentos sociais compram cotas da revista, pô, compram 50 revistas, e falam para a gente, ah, leva lá no Santa Marta, distribui lá, a gente leva. Aí distribui no pré-vestibular comunitário, a gente leva. Então, sim, se alguém quiser comprar uma cota e distribuir para os coleguinhas também, a gente topa. E é isso, gente. Vem para a luta com a gente. Só isso que eu chamo. Bom, sobre a... Gata, desculpa, você não disse seu nome, ou esqueci. Florencia. Florencia. Cara, acho fofo demais a pessoa do primeiro período ficar até o final do debate, acho heróico, de verdade, porque é muito difícil, a galera que mal chegou na universidade já ter... Aí... Ah, show, está vendo? Acho muito, pô, da tarde, acho muito maneiro isso, a galera de primeiro período já chegar bombando nos debates e tal, pô, parabéns, e sigam em frente, vamos seguir em frente. Outra coisa que eu queria falar é justamente sobre a sua pergunta, que eu achei bem emblemática, assim, uma vez, logo, quando eu estava no segundo ano da faculdade, uma garota me falou, ah, porque eu acho, por exemplo, que se a gente sensibilizar os trabalhadores da Globo, a gente consegue mudança. Aí eu falei, gata, olha só, não consegue, entendeu? Porque não depende dos trabalhadores, se dependesse dos trabalhadores, a gente conseguiria muito fácil, já teria conseguido, talvez, porque o que tem de gente sensível trabalhando ali não falta. É para a gente chegar e bater um papo com aquelas pessoas e convencer de que o nosso lado é muito mais sensato do que o da Globo, acho que não é difícil. O problema é que existe uma linha comercial e existe uma linha editorial. O perigo comercial hoje é o que, assim, domina todas as áreas da nossa vida, né? Tudo acaba virando comércio, tudo acaba virando passivo de se vender, vender ilha, vender corpo, não sei, entendeu? Aí, se alguém acredita nisso como realmente um sistema que vale a pena, eu tenho, assim, dúvidas de que essa pessoa já parou para pensar, assim, que realmente vale a pena, assim, tudo ser comércio, tudo ser disputa, tudo ser revanche, ser, entendeu? Não sei se é isso, assim, eu acho que a gente devia pensar um pouco mais na solidariedade, resgatar alguns valores que, inclusive, a mídia alternativa transmite para as pessoas. Quando você... Uma das grandes saídas que eu acredito, assim, até sobre a sua pergunta e sobre a sua, é... eu acho que tudo tem que se tornar cada vez mais coletivo. Eu acho que os pensamentos têm que ser cada vez mais coletivos, eu acho que as disputas têm que ser cada vez mais coletivas e eu acho que os pontos de divergência têm que ser minimizados a partir do momento que você percebe que tem mais convergência com as pessoas. no caso, como o Mir falou, eu garanto para você que se ele ler A Vírus Aqui e Agora ele vai discutir comigo muita coisa. Como... Eu não sei se você... Eu vou... Demorou. E, assim, eu falo isso com muito orgulho porque quando a gente está produzindo a revista a gente tem debate. Porque a gente não concorda em tudo. Somos dez pessoas, acho difícil que dez pessoas vão concordar em tudo que vai sair ali. A gente tem debates incansáveis. as nossas reuniões de pauta duram cinco horas. Tem que ter paciência, tem que ter tolerância. Sobre a questão do movimento estudantil, não posso deixar de pontuar que, assim, eu tenho uma divergênciazinha. Eu fui do movimento estudantil na UF e lá, assim, a gente é oposição. Eu fui da oposição da UNE e tal. Mas, apesar disso, eu concordo com... Eu discordo dos métodos, eu discordo, enfim, discordo de algumas posturas da UNE, de algumas questões, como, por exemplo, não ter eleição direta. Mas eu não vou entrar nesse debate de movimento estudantil que ficou no meu passado. O que eu queria dizer agora é que, no que eu tenho convergência com o movimento estudantil, e aí eu falo da UNE, que é justamente a questão de você fazer uma passeata grande dos 10% do PIB e não ter nenhuma cobertura. Eu acho, assim, é aquele papo, né? Pior do que a pessoa ter raiva de você é ela te ignorar. Cara, a pior coisa que tem é a pessoa ignorar você. Você fica lá gritando igual um maluco e a pessoa passa por você como se nada estivesse acontecendo, como se o Brasil não precisasse de 10% do PIB para a educação. Porque isso também é um debate que tem que ser feito. É ignorar, como o próprio Miriam falou, é um debate muito lógico. Se tem 10% do PIB de algum lugar isso vai sair e vai sair do bolso deles lá. Então, assim, eu acho que se a gente for parar para pensar nessa questão do que nos une, a gente tem muita coisa para construir e muita coisa para ir em frente. Sobre as dificuldades é aquilo que eu disse, cara, a solução sempre é coletiva, nunca é individual. Eu acho que seria muito mais difícil acontecer algum problema de ameaça e tal quando essa pessoa está em um coletivo. Por exemplo, não sei se todo mundo sabe aqui do problema da TKCSA que se instalou lá de graça praticamente em Santa Cruz e está destruindo a vida da população. Colocou miliciano para fazer segurança da empresa, da fábrica, da produção e tal. Está emitindo gases e pó, poluente, que está deixando as pessoas doentes e ameaça. Enfim, isso aí vocês podem ver em vários lugares. tem no YouTube, tem na revista. E, além de tudo, a empresa ameaça os médicos na hora de dar o laudo sobre o diagnóstico da doença das pessoas. Não pode dizer que aquilo ali é fruto da poluição da TKCSA. primeiro que, quando você vê a cobertura da Globo sobre isso, você vê que ela só fala que tem poluição, não fala de nenhuma outra coisa que está muito clara, que todo mundo sabe, que toda a população de Santa Cruz sofre, que todos os médicos da UPA de Santa Cruz, todos os médicos de todos os hospitais de Santa Cruz sabem, que não são muitos. e aí pesquisadores da Fiocruz fizeram um relatório sobre tudo isso que envolve a TKCSA, poluição do mar, poluição do ar, comprometimento da saúde das pessoas, o que a CSA fez? Processou essas pessoas. Como se o que elas tivessem feito não fosse baseado em pesquisa, baseado em fatos, contra a faça são argumentos, é esse o nome do documento deles. E aí a gente não vê cobertura desse tipo de atividade. No entanto, as pessoas que foram processadas, depois de muita mobilização coletiva, a TKCSA retirou os processos. E aí que eu bato na tecla de novo. Quanto mais coletiva for a ação, mais fácil é de você contornar qualquer tipo de dificuldade. seja de apoio de movimentos sociais, seja de apoio individual um do outro. Cada um tem uma palavra para falar para o amigo, para o companheiro. Enfim, seja da forma como as pessoas puderem contribuir financeiramente, é um curtir no Facebook, sei lá, qualquer coisa, entendeu? Cada um dá aquilo que pode para contribuir para o coletivo. E eu acho que se isso em qualquer área da nossa vida, se a gente tem um problema em casa, discutir coletivamente é muito melhor do que decidir sozinho o que a gente vai fazer. E isso dentro do movimento estudantil, isso, enfim, em qualquer área da nossa vida, principalmente quando a gente está na militância da comunicação. Porque a comunicação justamente foi feita, e a gente imagina como um espiral de união e de comunicação entre as pessoas. e se a gente se comunica no sentido de unificar ideias e fazer lutas comuns, eu acho que o que a gente só tem é ganhar. Cada vez mais a gente vai conquistar mais coisas e sobre, só para não esquecer que é um detalhe importante, sim, eu acho que é rever concessão, não tem churumela para mim, rever concessão dos grupos de comunicação no Brasil, divisão do espectro, como aconteceu na Argentina, a questão do miserê das três horas e meia por semana, eu acho surreal, eu, por exemplo, defendia, e eu achava que eu era recuada, eu defendia uma hora e meia por dia da programação, era o que eu achava que era, de acordo com o que eu pesquisei, que eu estudei na faculdade, eu achava que era tranquilo, três horas e meia por semana. É, então, e eu defendia uma hora e meia por dia. Então, e eu achava que eu era recuada, é isso que eu estou falando, é muito bizarro, foi muito pouco e olha o estardalhaço que deu. Então, assim, a gente não está brigando com pouca coisa, então, quanto mais coletivo, quanto mais a gente estiver junto, mais a gente vai crescer e mais a gente vai conquistar. É isso. Obrigada. 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 Obrigada.